Júnior, vamos começar então? Trabalhando? Bom, o bifum, você explicou, é um macarrão de arroz, né? De arroz, então ele não tem glúten, tá aqui em celíaco. Ah, que legal, bom também. Ele dá pra comer também. Vamos fazer, então. Eu já tenho uma água fervendo aqui. Tá, ok. Eu vou pegar a vitinha aqui pra passar os ingredientes. Combinado. Ele parece que vai rápido, não vai? É, dois minutinhos. É só pra hidratar ele, na verdade, tá? Nossa, que bonitinho. Eu não posso fritar isso, né? Colocar de enfeite em algum prato. Esse daqui eu nunca tentei. Tem um outro que chama Harusame, que eu já usei pra decoração. Ah, porque fica legal, né? Então ele vai bem rapidinho. É rapidinho, mas pra hidratação mesmo, tá? Eu compro em lojas, ou na Liberdade, onde nós estamos com o nosso link hoje, ou em lojas de produtos japoneses. Hoje em dia, em mercado também tem. Tem aquela seção, né, oriental. Você vai usar meio quilo de bifum. Isso, pra seis pessoas, tá? Pra seis pessoas. Isso. 150 gramas de colchão mole. É, que na verdade pode ser qualquer proteína, tá? Tá. Eu tô usando aqui... Ah, pode ser frango, então? Pode ser frango, pode ser carne, enfim. E como vai cortar pequenininho, ele fica maciozinho, tá? Tá. Eu só tô cortando um pouquinho aqui. Eu já tenho um pouquinho de camarão temperado. Legal. Aqui a sugestão é 120 gramas de camarão. Isso tudo é pra seis pessoas. Isso. Um pimentão vermelho e um amarelo. E um laranja. Nossa, é mesmo, é laranja. Eu acho que fosse um laranja. Ai, que bacana. Legal. Laranja é mais difícil de encontrar. Mas também pode ser qualquer legumes, tá? Tá. O que tiver em casa. Não precisa acesse. Ah, olha a geladeira e vai lá, né? Isso. Ataca. Ele usou duas abobrinhas italianas, duas cebolas roxas médias, uma bandeja de shiitake. Shiitake, uma cenoura, dois limões e um maço de cebolinha, pimenta a dedo de moça e os temperinhos. Que aí você usa cinco colheres de sopa do molho de ostra. Isso. Que dá um paladar todo especial, né, Yoshi? É, ele dá um adocicado, ele traz umami, que japonês fala, né? Que é o quinto sabor. Quatro colheres de sopa de óleo de gergelim, que também faz a mesma coisa, né? Isso. Óleo de gergelim normalmente é um óleo de finalização, porque ele dá muito aroma, né, Cláudia? E dez colheres de sopa de shiitake. Óleo de gergelim eu adoro, dá, né? É, a gente usa muito em yakisoba, enfim. Tem bastante coisinha que dá pra gente utilizar ele também. E esse me parece fácil pra você que quer começar na cozinha oriental, né? Porque não é difícil fazer, não. Isso mesmo. Daí eu cortei a carne, já temperei, os legumes que estão cortados em tirinha. Tudo bonitinho. Você tem esse shimeje inteiro ou não, né? Tem aqui, ó. É que eu só cortei aqui só pra ficar bonitinho. Nossa, você que fez essa flor? Isso. Não, então é que eu queria que você ensinasse a fazer a flor, mas não tem mais nenhum, né? Não? Aqui eu não tenho. Já cortaram tudo. Já. Como é que você faz essa florzinha tão linda? Na verdade, a gente só vai cortando e tirando a polpa de cima, assim, né? Ah, tem que ser com uma paquinha bem afiada. Então, aqui, gente, tem a abobrinha, tem o shimeje, pimentão vermelho, a cenoura você também fez em tirinhas. Isso. O pimentão amarelo. Amarelo. E a cebola roxa. E a cebola roxa, que também dá muito sabor, né? Isso. Mas, antes da gente continuar aí, deixa a frigideira esquentando, vem me falar desses pratos aqui. Eu achei tão bonito o ovo nesse. O que é isso? Aqui, na verdade, é um prato coreano, tá? Isso é uma doçô do bimimba, que é uma pedra quente, a gente serve no restaurante na pedra quente, porque ele vai fritando. Ah, é? É. Então, ele fica bem... Chega estralando na mesa. A gente pede até pros clientes tomarem cuidado pra não se queimar. E agora, o Yoshi tá com dois locais lá, o Ani e o... O Ani e o Yoshi Zakaya. O Yoshi. Pra você poder curtir. Depois a gente passa aí o endereço. E hoje vai tá aberto? Hoje... Hoje tá um dia bom, né? Pra comer comida japonesa, né? O tempo tá agradável pra isso. Tá bem legal. E como a gente tem a parte quente e fria, então dá pra comer... Então, é verão, inverno, outono... Isso mesmo. Primavera, dá pra ir sempre. E aqui, o que que é? Aqui é uma berinjela. Nossa, nem parece berinjela. É uma berinjela fritinha com um molho na base de miso. Hum... O miso é bem gostoso. O pessoal adora. Mesmo quem não gosta de berinjela... Come e se apaixona. Se apaixona. Eu sei que tem gente que se apaixonou mesmo. E aqui... Aqui é o edamame, que é uma soja, na verdade. Uma soja verde. É, é isso? Isso. E daí com uma pimentinha. Nunca comi soja. É bom isso aí? A gente só come a ervilhazinha de dentro. A gente até explica pra os clientes que nunca comeram... É. Que é só o que tá dentro que a gente coloca na boca e puxa, assim. Ah, é que nem essa sementinha? É só a sementinha. Ah, só como é a sementinha? É só a sementinha. E a parte de fora a gente joga fora. E esse é o que você tá fazendo. Esse daqui é o bifum que a gente vai fazer. E esse aqui? Esse daqui é um prato típico lá no Japão de bar, de comida de rua. Que é uma barriga de porco cozida. E lá no restaurante a gente cozinha 24 horas. Nossa, mas você não grelhou? Porque ela parece grelhada. A gente grelha primeiro. Ah, tá. E depois cozinha no caldo. Deve ser bem gostosa. Vou te comer gostoso. Porque essa daí tá com cara boa. Vamos lá pro nosso macarrão, então. Então eu dei o macarrão e já tirei. Bifum com camarão, carne e legumes. Isso. Eu já tirei e vou selar agora os... Tá bom. Deixa eu passar pra esse lado aqui. Vou selar aqui os legumes. Um pouquinho de óleo de soja. E daí a gente vai selando aqui com... Só com salzinho. Opa, vou sair de perto, meu filho, que vai escurrar na minha roupa isso aí. E daí é coisa rápida, tá, Cláudia? Eu vou selando também a carne. Tá. Pra gente adiantar aqui, tá? Aí você não tá fazendo uma porção pra seis, né? Não, não. Tô fazendo uma coisa mais... Mais pocket, vamos dizer assim, vai. Só pra gente... A carninha aqui. São quantos anos de culinária japonesa hoje? Japonesa são poucos. Comendo a vida toda. Mas antes eu não trabalhava com culinária oriental. Você faz assim na chapa, né? Não tem uma chapa assim... O tepano. Como é que chama? O tepaniaki, que são os grelhados, né? Tá. E daí lá no restaurante... Aí você faz numa chapa grandona. É bacana aqui, né? Uma chapa grandona. Lá a gente tem uma chapa e uma churrasqueira do Japão mesmo. Qual é a diferença entre churrasqueira e do Japão? Ela é a gás. Então ela chega, sei lá, 400 graus em segundos. Caramba. Então ela é bem rápida e muito fácil de trabalhar. Ah, eu queria dessa numa em casa, né? Eu também queria. Porque às vezes a gente tá com uma pressa e se tivesse uma dessa... É rapidinho. 400 graus é papo. Aí eu vou grelhando tudo e colocando aqui mesmo, tá, Cláudio? Uhum. Sabe muito o Shiba, né? De saque. Ele viaja sempre também pro Japão. O Shiba conhece bastante. Conhece muito. Conhece muito, né? Na verdade, toda semana eu vou pedindo dica pra ele. Fico mandando mensagem, enchendo o saco dele. É bem legal, né? Você que trabalha com comida, harmonizar. Porque eu acho que quem vai num restaurante oriental tem que pedir um saque. Tem que pedir um saque. Não dá pra... E hoje em dia aumentou muito o consumo. É, né? Aumentou muito o consumo. Eu vejo isso. Lá a gente vende bastante saque. Inclusive de mulheres que gostam, porque ele é mais fraquinho, assim, e é mais gostoso. E tem uns mais frutosos que eu acho que combinam muito com a gente, né? Ele é muito aromático. Tem uns saques que você sente no nariz uma coisa, na hora que você toma é outra bebida, parece. Que bacana. É muito legal. Bom, você me espera um pouquinho. Eu vou lá dar um recado e já venho pra gente continuar grelhando, tá? Tô grelhando, continuo grelhando os legumes. Você vai grelhando tudo separadinho. Tudo separadinho. E o camarão? O que você faz com o camarão? O que você fez aqui? Aí só tá temperado com sal e pimenta do reino. Tá, só isso. Só isso. É camarãozinho rosa, né? É, isso. E não precisa muito, tá vendo? Um pouquinho de cada coisa. Como ele falou. O que tem na geladeira vai. São legumes. Aí, de repente, se eu tiver berinjela, vai? Pode ser berinjela, pode ser brócolis, pode ser o que tiver em casa. Aqui é o shiitake que eu tô grelhando. Ele é japonês, ele fala shiitake. Eu falo shiitake porque a gente vai abrasileirando as coisas aqui, né? Mas é o costume, na verdade. E o shimeji, você fala shimeji ou shimeji? Putz, eu falo shimeji, mas não sei ao certo. Não sei qual que é o certo, sabia? Se você é Yoshi, então é shi... Shimeji. Acho que é fechado, tanto o E como o O. Pode ser, pode ser. Pode ser, né? Pode ser que seja por isso. É. Então aqui tô grelhando os cogumelos. E vou grelhar agora a cebola roxa, que só falta ela e o camarão. Você sempre prefere a cebola roxa? Eu gosto muito porque eu acho ela mais adocicada, né? Certo. Eu acho ela mais adocicadinha. Eu uso bastante, na verdade. Vamos aproveitar aqui e mandar um beijo pro Valmir, que tá com Covid, como muitas pessoas. Aliás, ó, tem que tomar cuidado, viu? Pelo amor de Deus, toma essa vacina. Toma a vacina se você não se vacinou ainda e se não quiser morrer já, né? Porque o número de mortes, inclusive, tá aumentando. Se cuidando, tomando a vacina, tendo precaução, né? Eu sei que no restaurante vocês têm todo um critério de protocolo. Isso mesmo. A gente tem até um nutricionista, que tava inclusive ontem lá, falando sobre isso, sobre uso de máscara, sobre higiene, enfim. Que é importante, né? Tanto para quem trabalha, como para os clientes. Exato. Toda a garantia de você poder ir sem se contaminar, não é? Isso aí. Hum, essa cebola sofreu um cheirinho. Aqui você não pôs sal em nada ainda? Eu pôs sal, sim. Porque você vai pôr o tempero, pôs? Pôs. Pôs sal na hora de grelhar, tô colocando um pouquinho de sal em tudo. Hum, hum. Tá? Alguns legumes eu coloco um pouquinho de shoyu pra dar um pouquinho de cor. Tá. E agora eu vou grelhar o camarão. Vamos lá. Tá? Esse gatinho aqui, ele não para de ficar fazendo assim com a mão? É o vento ou ele... Não, não, ele tem uma pilha. Olha, desde esse programa que ele tá lá incansavelmente dizendo boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte. Mas tem uns que param. No meu outro restaurante, eu coloco a pilha, mas ele, eu acho que cansou. E você que sabe a origem e tudo, é porque ele não tem, deixa eu ver, ele não tem um braço? Ele só tem um braço? É isso? Não, a mãozinha tá escondida, tá? E por que o esquerdo? Tem um motivo? Não vou saber te falar. Te peguei, te peguei. Mas deve ter, viu? Porque tudo tem uma história, né? Mas ele tá lá tão bonitinho. O camarão também pouquinho, temperou só com sal e pimenta. Só com menta. O camarão, lembrando, sempre tem que ser rápido, né? Senão fica borrachudo. Então é só uma grelhadinha, tá? Como todos os frutos do mar, inclusive, né? A maioria, né? Então eu tô grelhando aqui. O macarão já tá cozido. Então lembrando que é uma coisa bem rápida, bem facinho de fazer. Bom, vamos finalizar o nosso prato aqui hoje. Então tá... Aqui você tem, então, os legumes. Os legumes, a carne, o cogumelo e o camarão. Tá. Daí eu vou colocar o bifum. Uhum. Que é o macarãozinho, tá? Uhum. Que dias e horários funciona lá o teu novo restaurante ali no Guedala? Ele funciona, por enquanto, de segunda a sábado. Das 18h às 22h30. Mas só que logo mais a gente vai abrir no almoço também. Nossa, é muito trabalho, né? Tem que gostar, né? Trabalha bastante. Isso daí o que que é? Daqui é o molho de ostra. Uhum. Molho de ostra, que ele é um pouquinho mais espesso, né? Tá. O shoyu, que daí todo mundo conhece. Esse shoyu você usa, assim, aquele... Porque tem um que diz que é light, né? Menos sal. É, na verdade... É verdade, é aquilo? Eu tô usando o japonês. É. Que o light, na verdade, ele é um pouco mais diluído só. Tá. Mas ele tem... E isso é o óleo de gergelim. Óleo de gergelim. Que vai ver que vai dar o aroma... Uhum. O aroma pro prato. E dá pra fazer esse bifum como a gente faz o nosso macarrão na culinária brasileira? De várias maneiras diferentes? De várias maneiras diferentes. Na minha avó, por exemplo, fazia bem diferente do que eu tô fazendo. Usava produto mais oriental. Umas massas de peixe, enfim. Tá. Dedo de moça. Isso daí ele já brasileirou total com esse dedo de moça aí, né? Tô de serra, que ela adora uma pimenta. Eu também gosto. E dá um saborzinho bem gostoso, né? Isso aí. E daí o limãozinho. Por quê? Putz, eu gosto bastante de coisa um pouco ácida e apimentada. É? Então, pra finalizar, eu acho que combina muito bem com o molho de ostra, por exemplo. E aqui? Se você cria os pratos, Yoshi... Eu crio os pratos. É que eu frequento... Eu gosto muito de comer. Por isso essa ideia de abrir restaurante. Então, eu frequento muitos lugares, assim. E daí eu vou tirando ideia um pouquinho de cada lugar e faço... E vai testando em casa? Exato, exato. E compra os molhos na liberdade? Ela não reclama não ou ela gosta desses testes? Ela não gosta da bagunça, né, Clara? Mas a bagunça, se ele... Ah, não! Fica com ela. Aí não vale, né, gente? Homem bagunçou, tem que limpar. Agora eu vou finalizar o prato aqui. Macãozinho, um pouquinho de cada lugar. A Daís ainda tá lá ou desligou o... Desligou? Ah, já foi atrás de comida, eu ia oferecer pra ela. Quer dizer, na verdade, maldade, né? Eu ia só falar, olha que delícia. Deus castiga, né? Tá vendo? Já até desligou. Deixa eu pegar... Eu posso comer com garfo, né? Claro, claro. Eu vou experimentar aqui com um garfo. Oi, Oxi. Você disse que era uma porção, mas que dê que dê? Volta aqui, volta aqui, que eu quero mostrar. Deu muita coisa. Deu bastante, deu bastante. É que, na verdade, eu fiz aqui pra umas duas pessoas, mas a receita, em geral, eu pensei em seis pessoas. Tá, o que nós passamos, aliás, vai estar aí no nosso Instagram, viu? Anota aí, Gabriel, dá pra pôr na tela o nosso Instagram? Já tá? Não. É arroba, programa, vou te contar. Eu tô tentando pegar. Muito bom. Gostou? Que bom, que bom. Tempero maravilhoso. E, Oxi, fala aí seu Instagram. No Instagram você tem receita, não? Não tenho, ainda não tenho. Tem que colocar. Vou colocar, vou colocar. Tem que colocar. Tem que colocar.